Desde 18 de abril, data em que a Força Nacional de Segurança Pública começou a atuar no entorno do Distrito Federal, o número de homicídios nas cinco cidades mais violentas da região caiu 27,5%. Na cidade ocidental, por exemplo, os homicídios caíram pela metade, de 10 entre janeiro e abril, para 5 no período de julho a agosto. Os dados são do Gabinete de Gestão Integrada do Entorno, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que articula a ação com o governo federal.